Estação TJ informa O Tribunal do Júri em Rondonópolis vai julgar um médico acusado de ter praticado o crime de feminicídio contra a esposa. O crime aconteceu no dia 23 de novembro de 2018 no município. A vítima de 27 anos, que estava grávida de 4 meses, foi morta com requintes de crueldade pelo réu. Ele ainda tentou enganar a polícia, apresentando uma versão inverossímil de que apenas teria encontrado a esposa morta dentro de casa. O processo aponta que os dois estavam juntos há cerca de um ano e que, nesse período, a mulher sofreu inúmeras agressões físicas, mas o réu sempre se arrependia e dizia que iria mudar. Na noite da morte, depois de irem a um restaurante para uma comemoração, de volta para casa, ele cometeu o crime de forma perversa e torpe, dando vários golpes na cabeça da vítima. A decisão de submeter o médico ao júri popular aguardava recursos da defesa do réu em instâncias superiores. A data do tribunal do júri ainda não foi marcada. Da Rádio Agência Estação TJ, Johnny Marcos.